Canal do Anderson Batista, o canal do futebol pernambucano Torcedor do Santa Cruz que acompanha o canal do Youtube do Anderson Batista Sejam muito bem-vindos O Santa Cruz está próximo de se acertar com um goleiro Já era uma das prioridades no mercado Destacada até pelo próprio coordenador técnico, o Zé Teodoro De que o Santa buscaria um goleiro no mercado Até mesmo para repor a saída de Clever Jefferson não ficará no Santa Cruz Mesmo tendo um contrato de empréstimo até o fim do ano E Gease está emprestado à equipe do América Para a disputa do estadual da Série A2 Mesmo assim, não tem a garantia de que na temporada que vem Possa se firmar no gol do Santa E a indicação vem do técnico Raniel Ribeiro Uma matéria muito bem publicada pelo Diário de Pernambuco Apurou a informação de que Mauro Iguatu Goleiro de 34 anos Já defendeu as cores do 13 Já defendeu as cores do Campinense É o goleiro favorito a assumir o gol coral Indicação do Raniel Ribeiro, atual técnico do Santa Anunciado nesta última sexta-feira E um cara com o qual tem toda uma identificação com o futebol paraibano Ele até já disputou partidas E fez história nas duas equipes Tanto no 13 como também no Campinense Foi mais marcado pelo Campinense Quando chegou A equipe passou por mais de duas temporadas Vestindo a camisa do Campinense Foram 59 jogos pela Raposa Paraibana Detalhe, viu? Com dois gols marcados É isso Dois gols anotados pelo Mauro Iguatu Que também se notabiliza por ser um goleiro Tanto batedor de pênalti Como também pegador de pênalti Também ganhou esse status De um goleiro que costuma defender pênaltis Na reta final da Série D de 2021 Quando o Campinense Do Mauro Iguatu O Campinense do Raniel Ribeiro Conseguiu esse acesso A Série C do ano seguinte E o que mais chama a atenção Em relação ao Mauro Iguatu É que ele Lógico que não foi algo combinado Muito longe disso Mas até pelo fim do ciclo do Campinense Que acabou regressando mais uma vez A Série D neste ano O técnico Raniel Ribeiro Deixou o Campinense Em julho deste ano E em agosto O Mauro Iguatu acabou Encerrando o seu vínculo com o clube Ele tinha contrato até com o Campinense Até o final de 2023 Mas ele acabou rescindindo o contrato Destacou que não tinha mais clima Para continuar no Campinense Tinha algo ele dizendo Que não era para continuar na Raposa Paraibana E ficou sem clube Até então está sem clube O que existe agora É uma indicação Do técnico Raniel Ribeiro À diretoria do Santa Cruz Para contratar um experiente goleiro Um goleiro que Para ele Para Raniel Ribeiro É um cara de confiança É um cara que pode assumir a titularidade No gol coral Que eu vejo com bons olhos E tenho minhas ressalvas Tanto ao Mauro Iguatu Como também ao Raniel Ribeiro Porque esses dois nomes Na minha visão São bons nomes Para o objetivo Que o Santa busca Que é disputar uma Série C Em 2024 Eles já passaram Por essa experiência recente Um ano atrás Estavam aí Com um sucesso Com um trabalho exitoso Na equipe do Campinense Mas quando subiu de degrau Quando chegou numa Série C Eles acabaram sentindo um pouco A competição O sarrafo que aumentou E isso pode ser algo Que num futuro próximo Venha a preocupar Caso o Santa Cruz Venha a premiar Essas duas peças Caso o goleiro chegue a um acordo Por conta de um acesso À terceira divisão A gente percebe que são peças Tanto o treinador Como o goleiro Que tem um teto E esse teto É chegar a uma Série C Pelo menos a princípio E é o objetivo do Santa Para este ano A gente sabe que É importante Se classificar Para a fase de grupos Da Copa do Nordeste Via pré-Nordestão É importante Fazer um campeonato Pernambucano decente Até mesmo Para buscar calendário Em 2024 Caso tudo não ocorra Como o Santa Cruz Esteja imaginando E também Que pelo menos Chegar a uma Segunda fase Da Copa do Brasil Competição esta Que nem esteve No calendário do Santa Nesta temporada Então Mauro Iguatu É um nome Que está sendo indicado Pelo técnico Ranieri Ribeiro A diretoria Coral Para ser o novo goleiro Do Santa Já no início Dos trapalhos No próximo dia 14 de novembro Data da reapresentação Do Santa Cruz E eu vou querer Logicamente A opinião Do torcedor Coral Na minha visão Para o que o Santa Cruz Almeja Em 2023 Um bom goleiro Um cara que passa Segurança Mauro Iguatu Pode ser sim Esse goleiro do Santa Pensando no objetivo Máximo Que é Subir de divisão Mas a gente sabe Do teto Tanto dele Como do Ranieri Ribeiro Em relação A uma terceira divisão Ou numa competição Mais encorpada Comenta à vontade Deixa a tua impressão Em relação a Mauro Iguatu Que fez história No Campinense Com títulos estaduais Com a conquista Do acesso A Série C Um ano atrás E claro Compartilhe esse vídeo Nas suas redes sociais Se inscreve no canal Ativa o sino Das notificações E vem com a gente Um forte abraço A todos E até a próxima Valeu E até a próxima